Pessoal, vamos falar sobre o documentário Duas Mil Mulas, que foi um documentário feito pelo Dinesh de Souza sobre a suposta fraude na eleição de 2020, tá? Eu não posso fazer esse vídeo lá no YouTube, porque você sabe que o YouTube tem uma política sobre não deixar mencionar sequer a possibilidade de uma fraude na eleição de 2020. Vamos entender o que foi esse filme. Mas antes de mais nada, eu recomendo que você veja o filme, tá? O filme está disponível no Rumble, mas você tem que pagar, tá? Você tem que entrar aqui no Locals e daí você pode comprar por 29,99 dólares, ou seja, isso dá um pé de 150 reais isso daqui. Ou então se tornar um membro do canal do Dinesh para assistir o vídeo. Então, se você pode pagar isso, eu recomendo que você faça. O filme é bem interessante, realmente tem muita coisa interessante aqui. Mas o que eu vou fazer, eu vou dar uma visão com base nesse fact-checking aqui, né? Que o fact-checking basicamente conta o que tem a história do vídeo, do filme, e o que ele está dizendo, afinal, nesse filme. E embora ele faça um fact-check dizendo que, evidentemente, isso é tudo falso, que não, que não teve nada disso, a gente vai ver que, na verdade, é fact-checking típico de fact-checking mesmo, né? Enfim, então, qual que é o principal tema do filme aqui? É a questão de voto pelo correio sendo usado, o que ele chama de ballot harvesting, ou colheita de votos, colheita de células eleitorais, né? O que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos você pode votar pelos correios. Sempre houve isso nos Estados Unidos, isso é uma coisa bem antiga lá. Antes da eleição, você entrava em contato com a sua junta eleitoral, com o seu oficial de eleições do seu local onde você mora, e avisava que você não iria poder votar porque você estaria viajando ou com algum motivo, tem que dar uma justificativa, e aí ele previamente mandava pra você uma cédula que você poderia preencher em qualquer lugar que você estivesse e mandar pelo correio aquele voto, né? Então, assim, voto pelo correio nos Estados Unidos sempre existiu, mas era extremamente limitado. Você tinha que, antes da eleição, pedir esse voto pelo correio, justificar, não era qualquer justificativa que eles aceitavam, em alguns estados, apenas militares americanos a serviço no exterior, que eles aceitavam como justificativa pra votar. Então, se você é um militar americano que tá no Iraque, por exemplo, eles aceitavam esse tipo de coisa. Mas, ah, eu sou um empresário, vou estar viajando. Não, não vamos aceitar. Varia de estado pra estado como é padrão lá nos Estados Unidos, né? Então, sempre existiu o voto pelo correio nos Estados Unidos. Mas, em 2020, a coisa tomou uma proporção totalmente diferente. Por quê? Com a desculpa da pandemia, eles decidiram que a pessoa não precisava mais de justificativa, porque entendia que a justificativa de todo mundo seria Ah, eu não quero ir numa sessão eleitoral no meio de uma pandemia. Então, qualquer pessoa poderia votar. Mais do que isso, eles mandaram o voto, o processo todo dos correios, mandaram pelos correios pra um monte de gente sem a pessoa pedir. Ou seja, mesmo que a pessoa não pedisse aquilo, ela recebia aquele voto pra ela fazer o voto na eleição. E qual que é o problema disso? O problema é disso que, pra eles mandarem de forma antecipada esses votos, eles precisavam confiar no cadastro que tinha de eleitores ali. E cadastro de eleitores é uma coisa que fica desatualizada mesmo. Você, com o tempo, muda de cidade, muda de lugar. Então, muita gente lá tinha endereços antigos e coisa e tal. Então, acabou enviando votos pra pessoas que não eram as pessoas que tinham direito de votar ali naquela região. Em tese, se aquela pessoa preencher o voto e colocar no correio, vai contar o voto, porque entrou no sistema. Pra piorar ainda, muitos estados acabaram com a regra de verificação de assinatura. Porque entenderam que ia ter muita gente votando, então a verificação de assinatura seria complicada. Eles tiraram a regra. Aí, ou seja, repara, você tendo um voto desse, um voto pelo correio desse, você pode simplesmente votar por qualquer pessoa. Basta ter aquilo ali. E aí, o que se suspeita que houve? Algumas organizações não governamentais se organizaram para coletar esses votos. Então, elas coletavam de que forma? Pessoas que não queriam votar ou iam em asilos, em hospitais, em lugares, pessoas que já de muita idade, pessoas que morreram, pegavam esses votos que ficaram sobrando e compravam esses votos das pessoas. Então, você recebeu um voto, você não quer votar? Me dá 10 dólares aí, me dá o seu voto. E aí, essas pessoas, o que faziam? Essas ONGs, eles preenchiam os votos e colocavam os votos, principalmente nos estados de Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, que foram justamente os estados que o Trump ganhou em 2016 e não ganhou em 2020. Então, parece que foi uma ação coordenada nesses estados específicos em que os democratas, junto com uma série de ONGs, fizeram esse tipo de coisa. Isso aqui é o que alega o filme, mas o que ele mostra como evidência desse tipo de coisa? Parece que eles compraram dados de celular de pessoas da região. Como é que são esses dados anonimizados de celular? Eles dizem o trajeto que uma pessoa faz, ou seja, ela vai daqui, vai até ali, depois vai pra cá, depois fez isso, não sei o que lá. Tem todo o caminho que a pessoa fez durante um período de tempo grande. Só que não diz quem é aquela pessoa, não dá o número do celular dela, só diz que ela passou por aqueles locais. E aí, o que eles fizeram? Eles contrapuseram isso com endereços de ballots, de caixas de votos, onde o pessoal podia botar o voto delas, o voto pelos Correios. O voto pelos Correios, você pode mandar pelos Correios mesmo, ou você pode simplesmente colocar num desses caixas de Correio. Você bota nessas caixas de votos de Correio e aí já vai contar aquele voto. Então, o que eles fizeram é pegar os endereços dessas caixas de Correios, pegaram endereços de determinadas ONGs ligadas ao Partido Democrata e fizeram um cruzamento. Pessoas que no dia da eleição, ou nos dias anteriores da eleição, passavam primeiro por uma ONG e depois iam no suposto lugar de deixar o voto. Ou seja, aí que identificaram duas mil pessoas que fizeram isso nesses estados. Mostrando que realmente houve uma movimentação muito curiosa, totalmente atípica, se você ver o dado de celular fora do período da eleição. Não tinha nada similar a isso, não parecia nada similar a isso, mas na eleição apareciam essas duas mil pessoas indo, exatamente fazendo o trajeto dessas ONGs até as caixas e colocando os votos ali. Então, não se sabe quantos votos que as pessoas colocaram, aí tem algumas imagens que eles pegaram de câmeras de segurança que mostram realmente pessoas colocando um monte de votos naquela caixa. Mas aí que tá, esse tipo de coisa, que teve alguma coisa estranha ali? Teve, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu falo pra vocês, essa eleição de 2020 nos Estados Unidos foi extremamente estranha. Agora, mesmo com tudo isso que ele falou aqui, ele não tem como provar que esses votos que entraram ali seriam suficientes pra mudar a diferença. Esse é o grande problema de eleição que eu falo pra vocês. É muito difícil provar praude numa eleição. Você consegue juntar um monte de indícios, consegue juntar um monte de coisas. Olha, realmente, houve não sei quantos mil pessoas. Aí tem um ponto aqui também que ele fala que teve um grupo de pessoas que eles identificaram que participaram desse movimento, ou seja, que no dia da eleição saíram de uma ONG e foram até um lugar que tinha uma caixa pra deixar voto. E esse mesmo número de celulares esteve em várias manifestações da Antifa, Black Lives Matter, e não sei o que lá, ou seja, indicando que eram mesmo pessoas que estão envolvidas com a esquerda fazendo isso. Aí você fala assim, não, pode ser coincidência. Isso pode, pode ser coincidência. Mas realmente, duas mil pessoas, dois mil casos bem indicados disso daí, indica que houve alguma coisa. Mas, de novo, sabe a ideia que para isso? Como que você não consegue provar fraude? Por quê? Porque quem garante que, em tese, cada uma dessas duas mil pessoas pode ter colocado, sei lá, mil votos ali? Mas você não tem como saber, você não tem como saber quantos votos cada uma colocou, o que aconteceu com aquilo, se os votos foram aceitos, não foram aceitos. Então, no final das contas, você não consegue comprovar fraude em eleição. Essa é a grande verdade. É muito difícil comprovar fraude em eleição por qualquer mecanismo que seja. O pessoal aí adora falar, não vamos imprimir os votos, que aí não tem como não comprovar fraude, coisa e tal. Não adianta, não tem jeito. Se for o golpe, pode dar o golpe do mesmo jeito no papel e vai ter o golpe e não adianta. Eleição realmente é um negócio complicado. Agora, o que eu falo, qual que foi o grande problema aqui? O grande problema aqui não é o pessoal fazendo esse negócio de pegar voto, porque isso sempre teve, na verdade, sempre se fez isso lá nos Estados Unidos. O pessoal sempre quis. Nos estados que aceitam facilmente uma desculpa para você votar pelos Correios, isso sempre aconteceu. O pessoal dá dinheiro para o povo, compra os votos e depois preenche e vota pela pessoa. A pessoa pensa aqui no Brasil, você não daria 10 reais pelo seu voto? Não vale nada mesmo. Você vai perder o seu dia de domingo lá, domingão, para ele votar. Pega uma praiana e ainda ganha o dinheiro da cerveja ainda. Olha que maravilha, né? A questão toda é que sempre teve controle sobre isso nos Estados Unidos. O voto pelos Correios sempre foi muito limitado, sempre foi uma coisa muito difícil de você fazer e requer justificativa e coisa e tal. E nesse ano de 2020 eles abriram mão disso tudo. Inclusive alguns estados abriram naquela oportunidade e não voltaram não. Abriram por conta da pandemia e continua podendo votar pelos Correios de qualquer forma e coisa e tal. É lógico, os democratas gostaram disso, acharam excelente esse tipo de mecanismo. Então o que eu vejo aqui é o seguinte, o filme é bem interessante, sem dúvida alguma é algo muito suspeito isso daqui, mas como eu disse para vocês, é impossível comprovar fraude em eleição. E no final das contas, aqui no Brasil existe risco de fraude em eleição? Sempre tem, gente. Não tem jeito não. A eleição sempre pode ter fraude. Mas é o que eu falo, o nosso sistema tem características melhores que o americano em termos de segurança. Sim, o pessoal gosta de brincar, falar aí que não, que há urnas de segurança e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, é melhor sim. Por quê? Justamente porque você requer a identificação das pessoas. O que me assusta na eleição brasileira foi justamente esse grande movimento de vamos nos inscrever nas zonas eleitorais e coisa e tal, porque era uma inscrição feita pela internet. Então, em tese, eles podem ter inventado jovem ali nesse negócio? Pode ser, né? Eles estão dizendo que lá no TSL eles vão validar essa base toda, só vai ser registrado o título mesmo daqueles que apresentaram a documentação correta. Mas, né, será que vão fazer isso mesmo? Mas, de qualquer forma, é muito difícil no Brasil fazer a mesma coisa porque o voto é presencial, não existe voto pelo correio, então não tem muito como você comprar o voto de uma pessoa. Até tem, tá? O pessoal faz alguns esquemas aí de votar, de vender voto, mas aí a pessoa tem que ir ela mesma lá votar. Ela só vendeu a opção de quem iria votar. É um esquema mais difícil de fazer em larga escala. Você pode fazer isso, fazem muito isso pra eleição de vereador, porque eleição de vereador, para pra pensar, se você tiver cento e poucos votos, às vezes você ganha, dependendo da cidade do Brasil que você tá, cento e poucos votos, você ganha uma eleição pra vereador. Então os caras vão lá e compram, aí dá pra fazer, mas não dá pra fazer um esquema desse para conseguir mudar a eleição pra presidente, por exemplo, né? Então é isso daí, o Dois Mil Mulas é um filme interessante, vale a pena dar uma olhada. Tem aqui o fact-checking dizendo, ah, não, que é coisa de celular, não é adequado, não é, não dá pra fazer isso com a precisão que eles estão dizendo. Ah, tá dizendo, ah, não, mas é porque teve uma identificação das pessoas também nos protestos e coisa e tal, falando que não, que nada disso prova, né? É uma besteira todos esses fact-checkings aqui. Agora, a verdade, o último que ele faz é que, que ele fala, é o único que realmente importa. Mesmo com tudo isso, mesmo se tudo isso for verdade, não dá pra saber se isso foi suficiente pra fazer o Trump perder a eleição. Como é que você vai saber? Você não sabe como é que estavam aqueles votos, você não tem como recuperar os votos que foram feitos dessa forma, por definição, o voto é anônimo, depois que ele entrou ali no sistema, não tem como ligar ele à pessoa original, então, já era, não tem como provar a fraude. E aí E aí